É o Eliezer. Não é pra mim que eles falaram. Não é pra mim. Olha o Eliezer. Você tá bom, Eliezer? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você viu a recepção que você teve? Eu tô com uma energia muito boa aqui, tenho certeza. Eu percebi. Tá com uma energia boa também. Muito boa aqui no programa. O Eliezer, você é engenheiro? Sou engenheiro agrônomo. Você sabe que eu sou engenheiro químico? Bacana. Você é engenheiro agrônomo que virou artista. Perfeito. E eu tava terminando uma pós-graduação também, que era na área de engenharia de segurança do trabalho. Inclusive o pessoal que faz engenharia química faz muito essa pós, né? Ah, é verdade. É que eu não sei, eu depois que me formei em engenharia, eu fui trabalhar em vendas. Meu pai tinha uma fábrica de vinagre que foi pro vinagre. E eu fui vender. Você vendia o quê? Eu vendia adubo. Adubo? Adubo organo mineral. Adubo organo mineral. Isso. Você teve uma trajetória artística que ficou, vamos dizer, turbinada pela sua participação no BBB. Isso. Não é isso? No Big Brother da TV Globo. No reality, né? Que mudou minha vida. Mudou sua vida. E me falaram que você namorou uma menina que veio aqui e já participou do Mega Senha. É, participou. Eu acompanhei o programa o dia que ela esteve, né? Quem é? A Cacau, né? É a Cacau. Vocês namoram? Não, não, terminamos. Ele é solteiro o homem, olha isso. Ele é solteiro o homem. É solteiro. Terminaram lá na casa ou vocês terminaram fora? A gente namorou uns 5 meses aqui fora, né? Ah, vocês namoraram fora antes do concurso? Não, depois do programa. Depois do programa. A gente continuou namorando 5 meses. Depois foi muito trabalho, né? Aquela correria. O namoro não deu muito certo, desgastou um pouco. Mas a gente ainda faz trabalho juntos, a gente se respeita muito. Muito bem. Eliezer, muito obrigado pela sua participação. 30 segundos na tela. Palavra, valendo. Fechado. Aberto. Legume. Alface. Japonês. Japonês. Passa. Passa. Água. Torneira. Puxar. Gente, deu branco. Rodo. Abelha. Mel. O Zicas e o Eliezer vai responder. Preparados? 30 segundos na tela. Palavra, valendo. Tarde. Manhã. Diferente. Noite. Não. Você passa. Perna. Pé. Meio. Canela. Acima. Joelho. Sapato. Tênis. Futebol. Chuteira. Ler. Escrever. Linha. Fio. Costura. Agulha. Eliezer, agora você vai dar as dicas e o Anderson vai responder. Preparado? Ô, 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 Anderson. Preparado? Você tava concentrado quando você tava com a Bruna Surfistinha, mas a tua mulher tava de olho lá, hein? Agora, se você sair melhor com o Eliezer do que com a Bruna Surfistinha, eu vou falar mal de você, hein? Não, imagina. Vamos lá. O Eliezer dá as dicas e o Anderson responde. Vamos lá. 30 segundos. Palavra. Valendo. Mudo. Calado. É... Ouvir. Surdo. É... Fio. Agulha. Outro. Cabelo. É... Costurar. Passa. Passa. É... Ônibus. Passageiro. Ai, meu Deus. Dinheiro. Ônibus. Grana. É cobrador. Ai, ai. Que raio, meu Deus. Ônibus. Dinheiro. Ônibus. Grana. Ônibus. Bilheteria. Ônibus. Roleta. Cobrador. Mas acontece isso mesmo. Dá branco, às vezes. A decisão, talvez, de quem vai pro dinheiro. 30 segundos na tela. Palavra. Valeu. Passa. Continente. Americano. Passa. Senador. Presidente. Federal. Deputado. Bebida. Cerveja. Laranja. Suco. É... 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 O Anderson. O Anderson vai. Grande galã do BBB. Chegou aqui, abalou Bangu a plateia inteira. Ficou desesperada pelo Eliezer aí. Obrigado. Agora você, nessa segunda parte, você está ajudando uma pessoa. Certeza. Quem é que você está ajudando? Olha o nome dela, gente. Andrea também. Andrea. 30 segundos do nosso relógio. Palavra valendo. Passado. Presente. Outro. Futuro. É... Festa junho. É... Roupa. Vestido. Local. Loja. Faca. Colher. Outro. Garfo. Austrália. Canguru. Opa! Opa! No relógio. Palavra valendo. Fino. Grosso. Grande. Comprido. Passe. Bandido. Ladrão. Acessório. Máscara. Bala. Revolver. Passo. Degrau. Escada. Horizontal. Vertical. Passo. Extenso. Longo. Ovo. Era largo. Era largo. Vocês falaram, vocês falaram estreito, fino, comprido, mais ou menos, era larga a palavra. Ficamos com seis pontos para o Andréia e sete pontos para o Wagner. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos inverter a coisa. Bruna, eu gostaria que você jogasse com o Andréia. O Eliezer, você dá as dicas, o Wagner responde. Wagner, atenção, lembra da história da historinha que eu te falei, lembra da historinha que eu te falei. 30 segundos no relógio. Palavra valendo. Sogro. Sogra. Ai, esqueci. Madrinha. Padrinha. Cíndel. Afilhado. Pequena. Pula. Já. Local. Casa. Frio. Aquecedor. Eletrodoméstico. Lareira. Pula. Vem cá. Vem cá. Só um instantinho. Só um instantinho. Eletrodoméstico frio é lareira, rapaz. Mas lareira, tu é fria, rapaz. 30 segundos na tela. Palavra. Lareira. Escola. Estudante. Pessoa. Aluno. Shopping. Loja. Jogo. Fliperama. Bola. Moliche. Uva. Vinho. Outro. Suco. Preta. Pula. Pula. Fez. Dois pontos. Ficou com nove pontos o Wagner. E olha a emoção. Agora nessa fase, que é a fase que vale dinheiro, está sabe quem? Olha só. O Eliezer. Olha só o Eliezer. André, eu não sei quantas vezes na sua vida você chegou perto de muito dinheiro, mas aqui tem uma característica que é o seguinte, é um minutinho e meio só a cada pedaço. Não é que você vai ter que ficar um mês na casa dos artistas, no Big Brother, como ficou nosso amigo aí, um mês, dois meses, três meses, você ficou quantos dias Eliezer? 57 dias. 57 dias. Não. Aqui, um minuto e meio você sai com cinco mil. Mais um minuto e meio você sai com dez mil. Mais um minuto e meio você sai com vinte e cinco mil. Mais um minuto e meio você sai com cinquenta mil. Mais um minuto e meio você sai com cem mil. Mais um minuto, você sai com o quanto, você sai com o quanto, o quanto, o quanto. Café. Xícara. Fortaleza. Prisão. Nordeste. Estado. Passo. Sul. Norte. E ganhou 5 mil reais, Andréia. Andréia, tchau. Mas, veja bem, agora o próximo passo são 10 mil reais. Se você for pra 10 mil reais e você perder, você perde os 5 mil que você ganhou. Vai arriscar ou não? Você vai arriscar. Valendo 10 mil reais. Agora, eu vou dar 9 senhas pra você acertar 5. 1 minuto e meio na tela. Palavra. Valeu. Preso. Ladrão. Solto. Prisioneiro. Passo. Paletó. Blazer. Pescoço. Gravata. Médico. Doutor. Local. Hospital. Rastejante. Cobra. Servir. Ajudar. Restaurante. Garçom. Começo. Fim. A Andréia tem algum parente que trabalha na produção do nosso programa? Porque foi muito fácil. Você tem parente que trabalha na nossa produção? Não. Responda a verdade. Não tem. Não tem? Não tem. Sabe o que aconteceu com você agora? O que? Você ganhou 10 mil reais, eu não posso tirar mais de você. Não posso tirar mais de você. Por quê? Porque esse é o nosso nível de segurança. Sempre que você vai pra frente, você arrisca o que você já ganhou. Mas 10 mil reais é o nosso nível de segurança. São seus. Você já saiu da RedeTV com 10 mil reais. Próxima etapa são 25 mil reais. Nada acontece, então não vou nem perguntar. A não ser que você queira fazer uma caridade comigo, você quer fazer uma caridade comigo? Não. Eu pensei, você veja que eu sou uma pessoa que vejo aí nos olhos das pessoas as suas reais intenções. Eu sou um cara já desiludido com o ser humano. Então vamos pra 25 mil reais. Vou dar agora, vou dar agora, oito palavras pra você acertar cinco. Valendo 25 mil reais pra Andréia. Um minuto e meio na tela. Palavra. Massa. Macarrão. Grande. Pequeno. Céu. Constelação. Crença. Deus. Anos. Séculos. Olhos. Olha a mão. Óculos. Passo. Carro. Automóvel. Barulho. Fusca. Passo. Abrir. Fechar. Fechadura. Cadeado. Local. Porta. Barba. Rosto. Em cima. Não. Pode duas palavras. Carne. Comida. Cortar. Faca. Churrasco. Picanha. Ai. Era bife. Que emoção. Conta aí, Andréia. Tô muito emocionada. E você, Eliezer? Conta aí. No final, foi na picanha, né, meu? Era bife, rapaz. Era bife. Era bife. Você foi numa coisa muito sofisticada. Foi muito ganancioso. Você foi ganancioso? Você quis uma picanha logo. Deu lá um bifinho. O que a Andréia vai fazer com o dinheiro? Eu vou investir no meu negócio. Vai aumentar o seu salão? Vai melhorar. Aí você me convida pra cortar o cabelo aqui no seu salão? Não. Muito bem. Pessoal, a Andréia, aqui com a ajuda do Eliezer, saiu daqui com 10 mil reais. Tentou os 25, quase por uma palavra não foi. Você acha que você se sairia melhor do que a Andréia que se saiu? Você conseguiria passar os 25 e ir pra 50, pra 100 ou até pra 1 milhão de reais? Ou no mínimo, você ficaria aí em casa assistindo, torcendo pra nós? Aguarde. E na semana que vem, mais Mega Senha, com mais emoção, mais... Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Até a semana que vem, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.